Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim ensinar pra vocês o passo a passo dessa florzinha. Gente, uma seguidora me mandou uma florzinha que tava com dificuldade de fazer. A foto tava muito ruim, não dava pra visualizar direito. E o mais próximo que eu consegui dar flor, o detalhe, foi esse aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Olha aí, ficou lindo. E gostei da florzinha. Olha aí, o que vocês acham. Então vamos aos materiais. Eu usei aqui nesse meio uma pérola 12. Eu fiz ela também assim, usando a pérola 10. Nem finalizei, no meio. Eu usei a pérola craquelada 10 e usei também a pérola 10 aqui lisa. Usei a 10 verde pra fazer esses detalhes. Aqui, esse detalhe eu usei a pérola número 6, número 4. Usei pérola de número 3 também. E o fio de náreo 035. Eu sempre deixo na descrição do vídeo todas as informações. E também o link do meu fornecedor de materiais pra vocês. Tá aí comprando os materiais pra vocês com os tomes a chinelos em geral. Então vamos lá ao nosso passo a passo. Ó, é um metro e meio a dois de fio. Não tira dois metros, gente. É aí que dá tranquilo. Coloca uma agulha aqui, ó. E adiciona seis pérolas de número 4 pra gente começar. Vou unir aqui, dando um nozinho, ó. Vou dar três, fazer três nozinhos aqui, ó. Acocha bem esses nozinhos. E essa pontinha que sobra, você pode deixar ela fazer o acabamento. Tá bom? Agora, vou pegar... Aqui, ó. Passa a minha agulha dentro da pérola número 4. E esse nozinho, você deixa ele aqui entre as pérolas, tá bom? Agora, vamos lá. Primeiro, eu vou pôr uma pérola lisa. Você pode inverter também. Pôr a primeira craquelada, depois a lisa. Fica aí a sua... Então, eu vou pôr uma pérola 10 lisa. Uma número 4. Vou pôr a craquelada. Mais uma 4. E mais uma 10, ó. Desse jeitinho. Aí, eu vou voltar com a minha agulha, gente. Na mesma pérola aqui, ó. E saio na próxima pérolazinha, depois do fio. Olha aí. Desse jeito. E sigo agora, colocando assim, ó. Uma pérola 10. Alisa. Uma pérola número 4. Uma craquelada. Mais uma número 4. Vou fazer assim, até finalizar. É... O... A base da florzinha. Agora, volta com a agulha descendo nessa aqui. E passa na próxima. Vai sair na próxima, depois do fio, ó. Ó. E assim, você puxa. E a coxa ficou desse jeito. Ó. Já tô finalizando. Tá vendo aqui, ó. Colocando essas últimas. Vou descer aqui. Vou sair nessa última pérola. E eu já entro com o meu fio nessa aqui, ó. Aí, você puxa todinho. E a coxa bem. Agora, coloca uma pérola número 4. Uma pérola... Traquelada. E mais uma número 4. Ó. Aí, você traz... Ó. Aqui, ó. Aí, você vai descer com a agulha dentro dessa 10. E vai passar na pérola de número 4 aqui embaixo. E puxa todo a coxa. Já tá feita a base da flor. Agora, eu vou pôr a pérola 12. Ó. Volto com a agulha dentro dessa pérola aqui, ó. E você puxa. Ficou assim. Aí, você volta com a agulha dentro da pérola 12 novamente. E passa aqui na número 4. Ó. Aqui embaixo. Puxa todo o fio. Agora, você volta com a agulha dentro da pérola 12. E vamos agora fazer o acabamento aqui de cima. Você vai pegar, primeiro, uma pérola de número 6. E coloca uma número 4. E mais uma 6. E ficou dessa forma. Aí, você volta a agulha, ó. Por aqui dentro da pérola 12. Vai puxando, ó. Fica assim. Adiciona a mesma quantidade de pérola na mesma sequência, ó. A 6, a 4 e a 6. Aí, você volta com a agulha aqui, ó. De novo. Por dentro da pérola 12 e a coxa. Agora, você leva aqui por dentro, ó. Dessas pérolas novamente. Puxa. A coxa. E você vai preencher aqui, colocando, ó. Uma pérola 4. Uma pérola 6. E uma pérola 4. E você leva aqui, ó. Dentro dessas próximas. Aí, firma assim com o dedão. Pra você puxar. Ok. Aí, você acosta. Ficou assim. Segue, ó. Uma pérola número 4. Uma número 6. E mais uma número 4. E você vai levar aqui, ó. Pode sair aqui na 4 mesmo. Não tem problema. Puxa todinho. Aí, você acocha. E se embolar, desembola. Sempre acontece, gente. Pronto, ó. Encoxou bem. Ficou assim. Saí aqui nessa pérola número 4. Agora, eu vou fazer um detalhe. Eu vou adicionar 3 pérolazinhas número 3. Aí, você vem aqui, ó. Nessas duas número 4. E volta a agulha por dentro delas. Passando aqui, ó. Tá vendo? Puxou. Aí, você acocha. Adiciona mais 3 pérolas aqui, ó. Uma, duas, três. E você vem e passa a agulha na número 4. E vai sair nessa próxima pérolazinha número 4. E vai repetir novamente. O mesmo que eu fiz aqui, ó. Aí, você acocha. Ficou assim. Adiciona mais 3 pérolazinhas número 3. Uma, duas, três. Aí, você volta aqui nessas duas número 4. Ó. Acocha. Coloca mais 3 pérolas. Uma, duas, três. Aí, você volta a agulha aqui, ó. Dentro dessa número 4. Passar logo aqui. Porque corre pra não soltar. E vai sair na próxima número 4. Aí, você vai repetir. Isso aqui em todas. Ó. Já estou finalizando, ó. Detalhezinho aqui. Volto com a agulha dentro dessa. E agora, eu vou dar uma dicasinha aqui pra vocês. Pega essa linha. E você passa, gente. Dentro de todas as pérolas aqui, ó. Pra dar uma firmeza a mais, ó. Pode passar, ó. Tipo aqui, ó. Vai passando em todas elas. Ó. Tá vendo a coxa? Aí, vai acochando. Até você sair lá. Onde a gente iniciou. Onde você iniciou a passar o fio. Passei. Aqui, você vai sair com o fio em uma dessas pérolas número 4. E você vai descer com a agulha em alguma dessas número 3. Onde você parar. Descer e passar em duas número 4. Pra gente aqui, ó. Fazer o detalhe agora. Vou colocar uma pérola de número 3. Primeiramente. Uma pérola 6. Mais uma 3. Esse jeitinho aqui. Volto a minha agulha dentro das duas número 4. Saio na craquelada. A coxa. Vou passar nas duas pérolas de número 4. E agora. É. Coloco novamente. Repito o mesmo processo aqui, ó. Aí, volta nas duas número 4. Sai. Nas pérolas craqueladas. E você puxa e vai repetir até contornar toda a florzinha desse jeito. Já tô aqui finalizando esse último detalhe, ó. Então, vou passar aqui. Número 4. Sai. Nessa pérola 10. Pronto. Agora, se você quiser deixar assim, gente, ó. Ficando lindo também a flor. Fica aí ao critério de vocês. Então, agora vamos ao próximo passo. É. Vou adicionar primeiro uma pérola 4. Aí, a 10. Vou usar agora só pérolas na cor verde. Uma 10. Mais uma 4. Mais uma 10. Mais uma 4. Mais uma 10. E mais uma número 4. E ficou assim, ó. Volta com a agulha dentro da pérola craquelada. Aí, você puxa aqui. E um segredo pra ficar reforçado. Faça a agulha aqui, ó. Voltando por dentro de todas as pérolas, ó. Que você acabar de colocar aí. Vou passar. Cuidado pro fio não ficar assim, enganchado por fora. Aí, desce aqui, ó. E sai na craquelada mais uma vez. E você acocha. E agora, ó. Passa aqui nessa número 4. E vamos contornar. Vou adicionar 6 pérolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou pegar, ó. Entro com a agulha na pérola número 4. E a coxa. Essa parte aqui, eu vou colocar 7 pérolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu vou descer. Passando nessa número 4 aqui, ó. Puxa. E a coxa. Coloca mais 6 pra esse aqui. Ó. Coloquei a 6 aqui. Vou descer na número 4. Passo na craquelada. A coxa, ó. E agora, eu vou entrar aqui, ó. Nessa número 4. Na pérola. 10. Pra me fazer. Que eu fiz o babadinho. Um babadinho aqui, que se você não quiser fazer. Você pode deixar ela somente assim. Pra fazer o babadinho, eu vou entrar a agulha na pérola 4. E em duas. Número 3. Que é só você puxar, apertar bem. Adiciona aqui, colocando. Primeiro, 3 pérolas de número 3. Você vai voltar com a agulha na mesma pérola aqui, ó. E sai na próxima. Depois do fio. Você puxa e a coxa. E agora, segue colocando duas. De duas em duas pérolas, ó. Coloca duas. Desce aqui. E. Sai na próxima pérola. Depois. Do fio. E, ó. Vai adicionando, gente. De duas em duas pérolas. Até preencher aqui tudo, ó. Coloquei duas. Certo. Coloco mais duas. Aí, vou descer aqui, né. Vou sair na próxima. Pérolazinha. Depois do fio. Faço isso. Até a penúltima pérola, ó. Eu vou sair na penúltima pérola, tá vendo? Vou acochar. Coloco mais duas. E aqui, vou descer, ó. Já desço na número quatro. Tá vendo? Passo na dez. Sai aqui embaixo, ó. Pode sair aqui embaixo. E já tá pronto. O outro lado vai repetir a mesma forma. Então, você vai levar a agulha por aqui, ó. Até sair nessa próxima pérola, é, craquelada que fica na frente. Então, pra isso, você passa por aqui, ó. Então, nessa craquelada. Tá vendo? Passando aqui nessa número quatro. Nas craqueladas. Até você sair na craquelada da frente. Ó, gente. Quando você finalizar aqui o outro lado. Você vai pegar essa ponta. Eu trouxe aqui por dentro das pérolas. Pra encontrar com essa, ó. Eu gosto de fazer a finalização. Unindo as duas pontas. E dando nozinho. Fica aqui por baixo. Não tem problema aparecer o nó. Pode fazer aqui, ó. Bastante nó. E acochar. E pronto. Agora é só você cortar. Pode deixar um pedacinho. Eu só sero um pouco com isqueira e pronto. Tá? Perfeito. Olha aí, gente. A traminha. O cabedalzinho. Como ficou. Achei muito engraçadinho. Muito lindo, ó. Espero que vocês também tenham gostado. Se você fazer... Gente, me marque lá no Instagram. Os trabalhos que vocês fizerem. Através do meu canal aqui. Me marque lá no Instagram. Que eu vou estar compartilhando. Tá interagindo sempre com vocês. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.